Sentindo que você ia me deixar Eu fui me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Vou tentar amenizar A dor que você vai deixar No peito De quem viveu só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você é Quando é forte vai sofrer Se é de verdade vai chorar Que saudade Que saudade é Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade é Quando é forte vai sofrer Se é de verdade vai chorar Que saudade Que saudade é Que saudade é O que eu fiz pra ter você Meu Deus do céu Quantas fases que eu passei Quantas luas eu contei Quanto orvalho lá fora Pra viver essa hora Te esperando eu nem sei Quantas lágrimas chorei Quantas vezes eu te amei Quantas vezes eu te amei Nos meus sonhos nem sei Por isso é que o corpo da gente Tá pegando fogo e a razão da gente Tá perdendo o jogo e a emoção da gente Tá de dez a um Por isso é que o corpo da gente Tá pegando fogo e a razão da gente Tá perdendo o jogo e a emoção da gente Tá de dez a um Por isso é que o corpo da gente Tá pegando fogo e a razão da gente Tá perdendo o jogo e a emoção da gente Tá de dez a um Pago pra ver, passar mais uma noite sem meu corpo pra te amar de novo Pago pra ver, querer fugir de mim, fazer de mim tão pouco Pago pra ver, depois de tudo que passamos você conseguir Se quer fugir do nosso amor, não seja tão covarde ou vai se arrepender Mudar as regras da paixão, teu coração pode doer Você que sempre abusou, brincou, usou, ganhou, mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre evitou, levar alguém a sério pra não se envolver Mas por mim se apaixonou, já não consegue esconder A nossa relação não é só mais um caso, não foi só prazer É amor, é paixão pra valer Pago pra ver, passar mais uma noite sem meu corpo pra te amar de novo Pago pra ver, querer fugir de mim, fazer de mim tão pouco Pago pra ver, depois de tudo que passamos você conseguir Pago pra ver, hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar, me fazem chorar, me fazem querer de novo encontrar Por tão pouco, eu perdi você Que sufoco foi de enlouquecer Tanta paixão que ficou pra trás Olha, não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim, tanta solidão Tanta paixão Te jurei, meu amor, pra quê? Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora não tenho você Onde anda o seu coração Onde anda o seu coração Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar, me fazem chorar, me fazem querer de novo encontrar você Hoje eu sonhei, hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer, saudade me faz sofrer, tantas lembranças no ar, me fazem chorar, me fazem querer de novo encontrar você Oh, muito feliz! Oh, muito feliz! Oh, muito feliz! Aí eu sonhei com você Oh, muito feliz! Oh, muito feliz! Oh, muito feliz! E aí, depois eu sonhei com você O que é isso?